Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Cleusa. Gente, tô aqui, né, mexendo com os maracujá que eu colhi aqui na roça. Olha aqui, gente, o tanto de maracujá que eu colhi. Todo dia, gente, eu vou lá de manhã cedo, né, e vou lá e pego no chão. Aí tem vezes que tem bastante, tem vezes que tem ali só uns três, quatro. Aí eu fui juntando, tem esse aqui também, ó, mais de meio balde. Eu fui juntando pra me tirar pouca, gente. Graças a Deus tá tendo bastante, já tá acabando, tá diminuindo, sabe? E os passarinhos também tão comendo, tem uns aqui, tá até picado, gente. Cadê o que tá picado aqui? Eu acho que eu usei, hein? Tem uns aqui que tá até podre, que eu deixei no balde, que eu coloquei foi no balde, nesse balde aqui, gente, ó. Coloquei nesse balde aqui, ó. Aí eu fui juntando pra desse tanto aqui. Não foi isso aqui com o do dia, não, tá? E aí, pessoal, o que que acontece? É, aí, gente, é, eu, pra mim saber o tanto que dá uma jarra dessa aqui, cadê a jarra? Cadê a jarra? Cadê, né, Júlio? Pra mim ver o tanto que dá, essa jarra, ela cheia, o tanto que dá pra nós. Aí, o que que eu fiz? Eu uso três maracujarra, pra encher aquela jarra ali, entendeu? Aí, eu fui, coloquei três aqui no liquidificador, bati e medi aqui, aí eu vou saber. Eu vou saber o tanto que dá, que é 150ml, beleza? Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, eu até comprei o rodo de sacola, é muito bom, tá, gente? Ó, isso aqui, ó, é ótimo. Tem isso aqui em casa, viu? Ajuda muito. Aí, eu comprei próprio pra pôr, pra pôr, é, porcos, né? De frutas. Aí, gente, eu faço isso aqui, ó. Aí, eu sei que dá uma jarra dessa de suco, que eu mostrei pra vocês. Aí. Aí, gente, é só, eu já tô com o ônibus, deixando no jeito. Aí, na hora que eu for fazer o suco, é só bater no liquidificador, que não precisa colar. Já tá no jeito, entendeu? Aí, eu vou colocando aqui. Aqui, eu vou colocar o que eu coer, a semente. Isso aqui dá pra plantar de novo, semear no lugar, nasce, tá, gente? Aqui nasce. E aí, pessoal, vou lavar eles, tá? Vou lavar agora. Gente, olha aqui. Que benção de Deus, ó. Quem planta, colhe, olha. Maravilha. Aí, vou lavar a bacia, gente. Vou lavando eles, colocando a bacia. Pessoal, já lavei os maracujá. Tem outros ali pra me lavar, mas eu lavei até encher a bacia aqui. Agora, gente, eu vou tirar as polpa, né? A semente, né, gente? Aí. Aí, pessoal, ó, quem não é inscrito, me ajuda aí, se inscreva, ativa o sininho. Aí vai aparecer lá todas personalizadas e nenhumas. Vocês cliquem em todas, quem não é inscrito, tá? Cliquem em todas. Aí, vocês vão receber todos os meus vídeos, tá bom? Aí, gente, é... Aí, deixa o seu joinha, tá bem? Deixa o seu joinha, comenta bastante, que vamos ver os comentários, tá bom, pessoal? Aí, gente, eu vou colocando aqui, ó, até encher. Até eu tirar isso aqui tudo. Gente, já tá... já tá escurecendo praticamente, tá? Já umas quatro e pouco da tarde. Daqui a pouco já tá dando cinco horas. E eu ainda tenho que ir lá pra minha horta, tá? Tenho que ir lá na horta, dar uma olhada. Molhadinha ela tá, porque choveu esses dias, né? Ontem choveu quase o dia todo, deu uma lubrininha assim fininha, sabe? Quase o dia todo. Só hoje que não choveu. Aí, gente, eu acho que nem preciso molhar ela, mas pra mim dá uma olhada lá como que tá, né? Tem uns matos lá pra arrancar. Aí, gente, eu vou encher isso aqui, ó. Olha aí, pessoal. Pessoal, já encheu o liquidificador, ó, o copo do liquidificador. Agora eu vou bater, ó. Só tirei isso aqui. E não se encher muito, que é perigoso derramar, né, gente? Ó. Esse liquidificador tá até quebrado, gente. O Renato quebrou ele. O Renato foi pegar ele ali, não pegou do mau jeito, caiu, quebrou. Aí, gente. Mostra aqui. Aí, eu vou colar aqui, ó. Não bati muito, gente. Olha, não bati muito, que não vai passar a sementinha, né? Dá uma baguncinha, faz uma sujeirinha, mas é assim mesmo, né? Tem que ter paciência. É melhor assim, gente. Tem gente que já tira a semente, né? E já coloca na sacolinha e põe no freezer. Eu já gosto de coar, entendeu? Dá um trabalho, mas vai ser mais fácil na hora de fazer o suco, entendeu? Aí, faz o suco rapidinho. Só coloca água, bateu, põe açúcar e já tá pronto o suco. Se colocar já ele com semente, sem bater no liquidificador, sem coar ele, aí vai ter o maior trabalho na hora de fazer o suco. Vai ter que esperar ele descongelar, entendeu? Vai bater ele e coar ainda, o maior trabalho. Aí, já tem o trabalho agora de fazer o suco e vai ser rapidinho. Entendeu, pessoal? Já tá escurecendo, tá? O vídeo não vai ficar muito bom aí, gente, que já tá escurecendo. Mas é isso, ó. Paciência. Aí, eu vou medindo o copo e vou colocando a sacolinha. Pessoal, agora vou colocar na sacola. Eu coloquei esse aqui primeiro, pra já ir adiantando pra mim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que medir no copo, né? E era bom colocar num caneco, né? Ficava melhor pra mim, né? 150 ml. Cadê o ml? Nossa, coloquei certinho. 150 ml. Certinho, né, Júlia? Aí, gente, eu despejo aqui, ó. Ó, e amarra, ó. Renata, até já chegou do trabalho, gente. É que o dia a gente faz polvo de manga, né, mãe? Uhum. Se Deus quiser. Comprei a sacolinha. Aí, eu vou colocando aqui. Já tem duas, ó. Colocar mais, vou medir de novo. Acho que eu vou colocar num caneco, né, Júlia? Se eu perco ml. De novo, gente, eu tô boa, hein? Que, gente, 150 ml. Tô boa, hein? Menino. Aí, gente, coloca no freezer. E tem suco de maracujá o ano inteiro, ó. Ó, isso aqui é o que dá pra uma jarra. Aí, se precisar fazer uma jarra maior, chega a visita, eu vou e coloco dois desses. Entendeu? Vou até fazer um suquinho pra nós dois pra janta. Deixa eu abrir um suquinho. Será que eu vou acertar de novo, né, Júlia? Eu acho. É. Pra consertar de novo. De novo. De novo, né, Júlia? Acertei de novo. Olha. Assim, vai. Eu tenho que colocar já no jeito, assim. ML, cadê a ML? Cadê a ML, meu Deus? Nossa, não, toda vez eu tô acertando. Aqui, né, Júlia? Aqui, ó. 150 milhão aqui, ó. Menina! Olha aí. Olha aí, pessoal, ó. Então, que já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Tem cinco. Olha, pessoal. Já coei o outro. Agora, vou coar esse aqui. A peneira, gente, é pequena. Tem uma grande ali, gente. Nem lembrei. Agora que eu tô lembrando dela. Essa aqui, essa peneirinha aqui, eu comprei esse dia. Eu tinha vontade de comprar peneirinha dessa, gente. Que ela aguenta calor de fogo, né? Eu tenho uma outra ali de plástico. Um dia eu esqueci. Que foi coar, não sei o que, gente. Esqueci o que que é que eu fui coar. A panela já tava no fogo. Ela derreteu, sabe? Só com vapor. Aí, eu fui comprar essa daqui. Muito boa, né? Ela aguenta calor de fogo. Olha o tanto que ainda tem pra mim bater, gente. Ainda tem mais no tanque ali, viu? Vagazinho, não chega lá. Se não dá tempo pra mim fazer tudo hoje, desde que amanhã... É assim, gente. Eu tenho mais serviço, né? Tem outras coisas pra me fazer. E é isso, né? Porque fazendo o suco aqui, gente, dona de casa é assim, né? Tá fazendo um serviço, pensando no outro. A mente tá em outro serviço. Tem que tá aqui pensando, ó. Tô aqui pensando, ó. Depois de terminar aqui, eu ainda tenho que dar uma olhada na horta, como que tá lá. Depois eu tenho que... fazer janta. Aí, lembrei, não tem feijão cozido. Tem que cozinhar feijão. E assim vai. Gente do céu. Serviço não acaba, não. Tem serviço, viu? Hoje é segundo ano, né? Então, não sei que dia que eu postei esse vídeo pra vocês, tá? Mas eu tô gravando na segunda-feira, tá bom, pessoal? Olha aí. Vou terminar aqui, gente. Aí depois eu mostro pra vocês. Olha aí, pessoal. Já terminei. Dei uma pausa aqui. Fui fazer um serviço ali, gente. Aí a Ana Júlia continuou aqui. Depois voltei de novo. Nós batemos quatro liquidificador daquele cheio, tá, gente? Aí, gente, ó. Deu vinte e três saquinhos desse aqui, ó. Ó. Vinte e três. Os maracujá eu não contei, não, tá, gente? Os maracujá eu não contei. Mas deu vinte e três saquinhos desse aí. Fiz um suco também. Aproveitei e fiz uma jarra de suco, ó. E aqui está a polpa, gente. Olha como que tá bonita. Tem até mais um caldo aqui, ó. Dá até pra aproveitar ela de novo. Dá mais um suco, ó. Coar ela no peneira. Vai dar trabalho, né? Mas eu vou ver o que é que eu faço aqui. E aí, gente, amanhã eu vou pegar, né? Vou ver se dá pra me coar de novo. E vou plantar isso aqui. Vou jogar lá na horta, lá na beira da tela. E vou jogar lá onde que tá o outro pé do maracujá. Entendeu? Vou jogar pra ir afora, pra eu nascer. Porque isso aqui nasce, tá, gente? Não precisa jogar isso aqui fora, ó. Joga num lugar, sabe? Que nasce um tanto de mudinha. E é isso aí, ó, gente. Tá aqui. Agora eu vou colocar no congelador. E aí, ó. 1, 2, 1